Quem nos viu subir nesse palco com um sorriso no rosto, nem imagina as dificuldades passadas, principalmente nesse último ano. Foram tantas aulas, revisões, maratonas e até madrugadas de insônia à espera do temido Enem. Mas sobrevivemos e estamos aqui. Daqui parece que tudo passou tão rápido, e realmente passou. Todas as brigas, desnecessárias às vezes, os memes hilários, os bons dias mal-humorados, os momentos que antes achávamos simples e que hoje se tornarão saudade. Mas isso tudo serviu para deixar essa família muito unida. Agora, pode-se pensar que tudo tem acabado, e neste momento de alegria, talvez nos bata até uma nostalgia. Mas ainda haverá tempo, porque essa formatura não é um término de uma história, mas sim o início de uma nova era a ser sonhada. Aqui fizemos amigos, sendo que alguns ficaram, outros vieram e marcaram. Hoje, começaremos a enfrentar uma nova etapa de nossas vidas, em que alguns permanecerão unidos, e outros apenas encontraremos nos corredores do mundo. Portanto, os momentos que nos permitimos, em qualquer lugar onde estejamos, carregaremos na memória, a companhia e a esperança alegre do reencontro. Por isso, nada de despedidas, nada de adeus, só um simples até breve. E muito sucesso para todos nós, terceiro é um mil grau. Obrigada, melhor turma do planeta. Obrigada. 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 Hey baby, it'll all be fine Take a deep breath, let me blow your mind Hey baby, leave it all behind Show me your love and I'll show you mine Hey baby, it'll all be fine Take a deep breath, let me blow your mind Hey baby, leave it all behind Show me your love and I'll show you mine Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.